Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Draw Save É, aqui é o desenho para salvar, né Gabi? Simples assim, a gente vai ter o... Situações, Ti, onde teremos que desenhar Fazer o desenho corretamente Para conseguir salvar aquele que está precisando ser salvo Ok, então vamos começar aqui, Gabi Já dá o start E eu com a minha canetinha, ah, eu consigo salvar qualquer um Essa canetinha não vai servir, joga Não, não, não Não, vamos fazer com o dedo, Ti Como você pode salvar ele? Ué, simples, eu faço assim, ó E ele cai E no máximo ele tem uma contusão, entendeu? E não, né? Melhor do que ter uma vida perdida Sem fada, é isso aí Essa foi a minha vez, parabéns pra mim Tubarão! Você gosta de tubarão, né? Eu gosto de tubarão, deixa que eu faça Calma, antes da Shirley fazer, você deixa o seu like Ou melhor, enquanto a Shirley desenha, é o tempo do seu like 3, 2, 1, vai! Deixa o seu like, que a Shirley vai salvar a vida desse rapaz Parabéns, Ti Eu, eu acho É, ele caiu, né? Tão certo? Por pouco Que estranho Não me parece que ele vai ficar bem Mas eu fiz o que o jogo pediu, certo, Gab? Certo, você foi muito bem Agora é você A minha vez agora é de fazer o desenho Eu acho Eu acho que tudo se resolve com uma vareta Você acha que... Eu acho Assim já vai funcionar? Não, acho que assim não vai funcionar Por quê? Porque ela vai rodar e derrubar Ah, então eu vou prender aqui, ó Aham Ah, parece um toca-fita O que você achou? Achei que ficou ótimo Salvei! Gabi, se não fosse a minha ajuda Você teria feito só um palito Teria caído, minha... Minha caiu no bem, entendeu? Então eu não vou mais te ajudar, Gabi Você tem que ser inteligente o suficiente Assim como eu, veja bem É, você tem que salvar a vida desse rapaz Porque tem espinhos pelos dois lá Fiz uma porta Nossa Aqui, ó Você é ótima salvando pessoas com desenho, né? Eu sou Ah, o rapaz já tirou Vai, Gabi! Vai o quê? Rápido! Ah, a bala tá vindo! Nossa, se não sou eu De novo eu te ajudando Ele do céu Eu vou parar de te ajudar, Gabi Eu vou parar Já pensou? Também que eu fui rápido Minha vez Ah, isso é muito fácil, Gabi O que está acontecendo aí, Chi? Tá ventando, né? Eu preciso usar um protetor aqui, ó Senão o menino ia bater as costinhas É, ia se furar todo, né? Parabéns Bela proteção Agora é sua vez E eu não vou mais te ajudar Tem, ó Dois rapazes atiraram em mim Gente, por que estão atirando? Que cidade é essa? Fechou aqui, ó Isso aqui só pode ser Brasil, Chi Ainda bem que eu salvei Perigosíssimo Perigosíssimo, perigosíssimo Então agora é minha vez Eita, na minha vez é difícil Boletite, ó Antes da bala chegar Ai, que susto Salvou Se não, né, Gabi? Ia cair Será que ia dar certo? Se eu não tivesse feito ele Ia Hum Parece que essa pedra está indo em direção ao rapaz Precisamos salvá-lo Vou criar uma proteção aqui, ó E a pedra não vai conseguir passar Nossa, parabéns, Gabi É Eu tinha pensado em coisas maiores Mas essa pequena Meio triângulo Ficou muito bom Às vezes menos é mais, querida Shirley Poderia dar um mergulho, né Mas eu acredito que ele não saiba nadar, Gabi Ou tem um tubarão ali, né Não, acho que ele não sabe nadar Vai salvar a vida do quê? E se ele sabe nadar? Ele não sabe, Gabi Senão não precisava fazer isso Sua vez Proteja o rapaz Bem, como prote... Ó, tá vindo alguém aí com um facão Aham Creio que deve ser algum inimigo Algum inimigo Então vou fazer uma barreira Uma púpula, uma... Ó Isso Não terá como atingir o nosso rapaz, tá vendo? Ficou preso Seguro Até faz um deboche É Tipo A morte A morte quer pegar o nosso rapaz Mas podemos salvá-lo Eu não faço assim, Gabi Uma bola A morte não foi capaz de furar a sua bola Não, não foi Agora é sua vez Uma bomba Será que a bomba vai conseguir explodir? Eu acho que ele vai jogar do outro lado Se eu fosse você Eu dava um jeito dela não passar, Gabi Aí ia ficar pra ele a bomba, entendeu? Ah Tipo Eu faço um círculo nele mesmo Não precisa de círculo Ah, pode ser também Então É assim, ó Aí a bomba vai ficar nele mesmo E vai explodir ele mesmo Não explodiu Não explodiu Então podia ter deixado Tá, agora são duas bombas Ah, é só fazer uma casinha, né, Gabi? Parece fácil Nem parece o level 14, gente Ótimo De tão fácil que tá Ah, eu podia até ter feito assim, ó Ah, 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 ah Parece o level 1 Desculpa, você não é tão inteligente assim O jogo que é fácil Na verdade, todos são Parecido com o level 1 Acho que falta mais emoção, né, Gabi? Falta emoção Eu vou dar emoção pra esse negócio Por exemplo, aqui É uma bola Uma bola que vai ser É... Que vai pegar no nosso rapaz Vai Mas de repente pode vir o super-herói E pular na frente Tcharararã E não deixar com que a pedra Pegue no nosso rapaz Não deu certo? Por que que sumiu o meu super-herói? Eles viram que era tanta bobeira e falaram Acho que ele desenhou Vamos dar uma nova chance Aí Ó Esse super-herói quase Esse é o super-herói Stickman Não, eu vou dar mais emoção pra isso Mais do que o meu é possível Aham Além dessas duas bombas Vou derrubar mais uma bola na cabeça dele Esse aqui é a emoção Tchararã Você fez ele perder É, mas isso é emocionante Não, você tem que ser emocionante E salvar o rapaz no mesmo tempo, né? Ah, então deixa eu fazer outra coisa Já sei, Gabi O que fará? Vou fará assim, ó Ai, não consegui terminar Mas deu certo Era pra ser um guarda-chuva Parece que fiz um cabide Deu certo? É, deu certo Parabéns, eu acho Ah, muito fácil Deixa cair, Gabi Só de raiva Não, eu vou fazer Não podemos A gente tem que salvar o nosso querido amigo Sabe o que podemos fazer? Eu acho que a bomba Chuva Nesse caso a bomba vai ser bom Porque ele tá querendo se aquecer Vou fazer a bomba cair no fogo Para que tenha mais fogo E assim ele possa ficar mais quente Tá vendo? Boa ideia Não deu certo Por que não deu certo? A gente pode fazer chuva Não, né Hum, não deu certo Nessa ideia você tem, né amor? Tá, pelo jeito Temos que construir então um telhado Mas eu vou construir um telhado com chaminé Ah, eu tinha tido uma ótima ideia Tá bom já essa bobeira Aposto que não vai sair Tira Amor, você me atrapalha Você me atrapalha Não, não Agora eu vou fazer O que você vai fazer, véi? Sabe o que é isso aqui? A mão do Thanos A mão do Thanos? Não sei, de repente eu olhei Lembrei dos Vingadores Fiz a mão do Thanos Nossa, nada a ver É O Thanos destruiu o planeta Ele não salvou Olha o que temos ali na frente Ah, esse daí é o arqueiro vingador O que é arqueiro? Não é vingador Bem, eu sei que vou Já sei como proteger Então O que é isso? O que é isso? Você tá fazendo um muro Tá vendo? Impossível de atingir o nosso rapaz Esse jogo é bobo, né? Esse é Tá difícil fechar jogo, gente É sério Escreve aí nos comentários Algum jogo legal Porque olha Tá cada vez mais difícil Mas de repente Se a gente comprar alguma coisa Ele fica interessante Não, nem dá pra comprar, Gabi E por que eu tenho 83, 1940 pontos Se eu não posso fazer nada com isso? Você não deixa ele dar uma retada Na cabeça dele? Vamos Vai, porque aí vai ser Tá melecendo Pronto Agora sabe quem vai salvar ele? É você? Não Vou fazer aqui, ó O meu super-herói Ah, gente Não dá nem pra terminar o desenho Você fez um super-herói incrível Eu ia fazer o Momelang Legs Nem deu pra terminar O Momelang Legs? Não, Momelang Legs é assim Deixa eu fazer Deixa eu fazer Ah, já sei O que é isso? Chi, o que você tá fazendo? É a Mônica Por que a Mônica? Ah, ele apagou a minha Mônica Eu ia fazer a cabeçada da Mônica O que tem a ver, Mônica? O que tem a ver esse jogo, né? Eu vou fazer a Momelang Legs Achei uma boa ideia Mas não dá, Gabi Olha lá Ele vai mudando os negócios O que é isso? Momelang Legs Com as suas legs compridas Tá vendo? Eu fiz a Momelang Legs Salvei o rapaz Não fez Eu vou fazer sabe o que? A marreta do Chapolin colorado Nossa Que coisa feia Parece um taco de eagle O que é a marreta? Ah, é... Ah Já que eu vou ser A pedra vai cair em cima do nosso rapaz E temos que dar um jeito nisso Faz um círculo nele que já dá Ou um círculo na pedra Ou eu posso fazer pedras na frente da pedra Faço uma pedra aqui Outra pedra aqui E ó Espetou ele, na verdade, né? Level 23 O que vai acontecer agora? Duas pedras Duas pedras Tá muito mais difícil agora Ah, tá bem difícil Agora eu vou fazer Ah, não Não, não valeu A canetinha não coisou Você tá toda... Esse jogo é muito fácil Mas ela perde Gente, é fácil Eu vou mostrar Ah, ah, ah Não, não, não Ele parou Ah, bem feito esse moleque idiota também Esmaguei ele Você que não tá sabendo salvá-lo Eu vou te mostrar como faz Ah, é super fácil Apenas com risco Eu salvo uma vida Você viu que eu fiz Eu usei ele como trampolim Como... Você não vai usar mais minha canetinha Você sempre fala mal dela E o que que tem? É um avião lá no céu Quem disse que é avião? Pode ser uma bomba Tudo eu vou fazer isso agora Falei que era bomba Fica vendo Impossível Só com esse risco você vai salvá-lo Aqui, ó Eu vou ser a heroína do meio triângulo Me dá um nome Chiângulo Tá, por enquanto que não tem outra coisa Vai ser esse Ó, ó isso Por favor, salve a Chiângulo Ai, não, valeu Não, não valeu Não valeu, não valeu Ué? Mas pegou nele Mano, esse jogo é pior do que eu imaginava De novo Vai Chiângulo Só você pode salvar esse rapaz Você é incrível Com seu poder triângulo Você conseguiu salvá-lo, Chiângulo Eu sou Meu uniforme, Gabi Ele vai ser preto E aqui vai ter um meio triângulo Porque não é nem um triângulo inteiro Aham, é só meio Eu também posso ser um super herói Meu nome vai ser Gabidrado Ah, não Gabidrado Me salve Eu sou o Gabidrado E meu poder é fazer, sabe o que? Um quadrado Isso não é quadrado, Gabi Nossa, podia cair Olha lá Por que eu perdi? Por que eu perdi? Faz um quadrado nele Daí você prende ele Você é péssimo pra ser super herói Não Tá demitido Não, o próximo Tá demitido Me chame de um Que isso? Você também perdeu Ela também perdeu Então deixa eles caírem sem nada Não, Chi, não pode Aí Você fez um moço ir embora Nossa, aí, tá vendo? A gente não tá conseguindo passar essa fase Ué? No level 30 Para Ele some No level 30 O jogo deixou de ser fácil Não é possível, mano Tem que ter um jeito de sair dessa fase Essa fase tá bugada Tá bugada Se a gente juntar os dois Ah, vamos fazer Ai, eles são amigos Quê? Era pra pegar ele Era pra fazer Mas a gente é policial agora Ai, a gente se vê no próximo vídeo, gente Mas já Tchau Eu nem vi despedindo Obrigado por estar aqui Viu, querido? Tchau 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 Tchau